Pois é, Omeletters, parece que a gente ainda não se livrou do Gambit do Channing Tatum. A piada tá indo longe demais, meus amigos, minhas amigas. O Ryan Reynolds publicou um vídeo no Instagram pessoal dele mostrando uma certa cena com um certo Gambit olhando para um certo portal brilhante da Marvel. Vamos assistir junto agora e a gente vai comentar sobre isso. Olha aí o bruxo, tem a... acho que é Calisto deitado ali também. Tudo se ilumina. E ó, dá pra ver claramente que é um portal do Doutor Estranho ali em volta dos olhos dele, né? É, rapaz. É, então. Quando o Ryan Reynolds publicou esse vídeo, a gente começou a especular que poderia ser uma cena pós-créditos deletada, que poderia ser algum tipo de cena realmente que não estivesse no filme. Mas o nosso senhor Deadpool explicou que essa cena tá no filme. Mas pro final do filme, em um dos monitores da TVA, ali no fundo, dá pra ver essa cena do Gambit do Channing Tatum observando um portal à lá do Doutor Estranho, ali ele no vazio. A gente comentou isso, inclusive, no Shorts e também nos Reels do Omelete, nas redes sociais daqui do Omelete. E a gente tá vendo uma receptividade até... eu ia dizer dividida, porque eu publiquei nos meus stories sobre isso e cerca de 70% quer ver ainda o Gambit do Channing Tatum. Enquanto lá no Reels do Omelete, a gente tem vários comentários de muita gente pedindo que não, pelo amor de Deus, não queremos ver esse Gambit de volta. Qual o rolê todo dessa cena aí? Primeiro, ok, não é uma cena pós-créditos, essa cena tá no filme, então é cânone. Ou seja, muito provavelmente ele saiu sim do vazio e agora pode estar, de alguma forma, no MCU. Como é que a gente também pode tirar isso como um fato? Durante o filme, ali no final, o Deadpool chega a perguntar pra B-15, que tá ali administrando o rolê pós a queda ali do Paradox, né, e a derrota também da Cassandra Nova. Ele fala que teve outras pessoas que mereciam, né, escapar do vazio, escapar, ter o seu legado preservado e tal. E aí a B-15 fala que vai ver o que pode fazer. Então, assim, só isso já lança uma possibilidade desses personagens voltarem, de alguma forma, pro MCU, né, e aí o Blade, a própria X-23 e o Gambit, né. A Electra também, a Electra também, não vamos esquecer da coitada da Electra lá. Quando a gente vai pra frente, perto do final, ali, chegando nos créditos de Deadpool e Wolverine, temos aquela cena toda completa de o Deadpool na mesa com a Vanessa, com a Negasonic Teenage, com a Yukio, todos os Shatterstar também, o Peter, os personagens lá de Deadpool e o Wolverine, personagens da Fox, e além do Logan, também está a X-23 na mesa. Assim, ela sai. É fato. E assim como ela, o Logan, o Wolverine também pode voltar no MCU. Se a X-23 saiu, então por que abandonar os outros lá dentro? Não seria o caso. Não faria nem sentido com o personagem do Deadpool que a gente vê nesse filme. Naturalmente, a gente pode sim especular que toda aquela galera saiu. Saiu o X-23, saiu o Blade, saiu o Electra, saiu o Gambit. Beleza. Com essa cena estando dentro do filme, já no monitor da TVA e ali no cantinho, já é mais um passo comprovando de que esse Gambit também escapou do vazio. E aí, a gente abre uma tela gigantesca de possibilidades para esse Gambit no MCU, ao contrário do que muita gente quer e espera. Aqui no Omelete, a gente teve um vídeo sobre um possível casting do X-Men, do filme Reboot, que vai estrear pela Marvel, ainda não sabemos quando, nada de mutante por enquanto, o Kevin Feige fica soltando que ele quer trazer os mutantes para os X-Men, mas nada de mutante ainda, né? Só essas pequenas pistas que ele dá em The Wakanda Forever com o Namor, até o Fera em The Marvels e a Miss Marvel também sendo uma mutante por aí vai. E o Xavier também, né? No Multiverso da Loucura. Enfim, a gente teve sim esses pequenos presentes, mas os X-Men de fato no MCU a gente ainda não teve. E para esse filme dos X-Men, uma coisa que está especulada é o retorno do Gambit, e aí não sabemos se será o Channing Tatum, mas é um personagem que está sendo muito especulado por conta da sua brilhante participação na animação X-Men 97. O Gambit está super em alta, está o momento do Gambit. Também com ele viria a Kitty Pryde para participar no elenco regular como protagonista também do grupo dos X-Men desse Reboot do MCU. Essa presença dessa cena acaba fortalecendo o rolê de que o Gambit do MCU possa ser ainda o Channing Tatum, tá? E eu não estou colocando isso escrito em pedra, não estou colocando isso como um fato. Eu estou colocando como uma possibilidade real de que agora o Channing Tatum pode assumir o manto e que isso tenha sido, não sei, talvez algum tipo de argumento do Ryan Reynolds para Deadpool e Wolverine, que a Disney comprou a ideia e vão trazer o Channing Tatum como Gambit. Vamos recapitular também o rolê do Channing Tatum, porque eu sei que muitos de vocês também não curtiram a participação dele lá em Deadpool e Wolverine. Aliás, comente aqui embaixo se você gosta do Gambit dele ou se você não gosta. Particularmente, eu acho que foi uma excelente piada, não esperava vê-lo mais uma vez como o personagem regular do Gambit. Eu acho que para a piada de Deadpool e Wolverine funcionou muito bem. E a piada está em... O filme do Gambit jamais aconteceu. Ele estava especulado e quase assim, entrando em pré-produção ali para acontecer pela Fox. E isso lá desde 2016, 2015, está muito mais para trás. Chegou a ser anunciado no Hall H, no mesmo Hall H onde o Ryan Reynolds estava divulgando o Deadpool que sairia em 2016. Então, foi um filme que teve muitas idas e vindas e acabou nunca vindo. Porque aí, nesse meio do caminho, a Fox foi comprada pela Disney e o filme foi completamente engavetado ali entre 2019 e 2020. O filme foi completamente abandonado. O filme foi completamente abandonado. Agora, o Ryan Reynolds, em tributo ao seu amigo Channing Tatum, em tributo a esse Gambit que nunca houve, trouxe-o para Deadpool e Wolverine como uma grandissíssima piada. como uma brincadeira mesmo. Como, tipo, até zoa o sotaque do maluco ali. Ele tem um sotaque muito exagerado de francês, que é justamente para zoar, para brincar, o sotaque dos Minions. Aqui no Omelete a gente brincou também que o Jacquin poderia dublar o Gambit, entendeu? Então, tem uma piada ali que funciona muito, faz total sentido para o Deadpool e Wolverine. Para ele ser o Gambit do MCU, a coisa já muda de figura. Acho que a nível de caracterização está ok, mas acho que precisa melhorar muito mais, tá? Eu senti muito um cosplay ali do Channing Tatum. E não estou falando isso de uma maneira depreciativa, de forma alguma. Tem um cosplayer do Gambit que eu sigo no Instagram que o cara arrasa. O traje do maluco é fenomenal. E parece com esse traje, sabe? Parece com o traje do Gambit, mas com esse cara que eu sigo, que é da gringa, ficou muito melhor do que o Gambit do Channing Tatum. Mas beleza, aí é nível de figurino. A nível de representação, ficou forçado um pouquinho, porque era uma piada, era para ser estereotipado, era para ser engraçado. E funciona. Mas funciona do Deadpool e do Wolverine. Agora, para ele vir como o Gambit, talvez tenha um filme solo, algum material solo, ou ele está inserido no meio dos X-Men, aí tem que ter uma outra pegada de personagem, aí tem que ter um outro roteiro, tem que ter algum borogodó ali que a gente se apaixone por esse Gambit, não apenas o acho engraçado. Porque o Gambit é um cara charmoso, o Gambit é um cara com borogodó, exatamente. Ele tem aquela malandragem que a gente vê nos quadrinhos, que a gente vê em X-Men, nas animações, em X-Men 97. E o Channing Tatum não trouxe muito disso. Ele trouxe só a piada do sotaque, a piada do filme nunca ter existido. Então, a gente ter o Gambit do Channing Tatum de volta, precisaria ver um aprofundamento de personagem. Precisaria ver, na verdade, repensar esse personagem desse Gambit aí, pra que seja, pelo menos, a essência do que a gente conhece. Que é o malandro, que é o safadinho, usando o francês ali pra flertar, e assim você insere a vampira também no rolê, o que seria uma dinâmica muito legal da gente ver em tela e no MCU, sabe? Então, tem que haver um retrabalho do personagem. Esse personagem do Gambit de Deadpool e Wolverine, eu não acredito que funcione pra estar no MCU, pra estar nos X-Men do reboot. Eu acho que se for o Channing Tatum sendo mantido como Gambit, tem que haver sim um retrabalho, uma reimaginação, pra se adequar à narrativa dos X-Men que eles querem construir no MCU. Se for uma narrativa de piada, aí o erro tá nisso. O erro tá em trazer os X-Men como piada. O que eu não acho que vai acontecer. Eu acho que eles vão tratar com muito respeito os X-Men, porque é o grupo que a gente mais tá esperando ver aqui no MCU. Particularmente, eu tô muito ansioso pra ver muito mais os X-Men no MCU. E eu quero saber o que você acha desse Gambit, o que você acha dos X-Men no MCU. Comenta aqui embaixo e a gente continua com mais vídeos aqui no Omelete.